Como posso saber se eu tenho uma boa reserva ovariana? Existem duas maneiras mais importantes. Uma, hormônio antimileriano. Mas cuidado, o hormônio antimileriano é só um exame de sangue, que ele deve ser colhido, em geral, na mesma etapa que você colhe, seja no começo do mês ou no final. Mas se você vai repetir, o ideal é que ele seja sempre na mesma fase. Vamos pensar que será durante os primeiros cinco dias, como um ideal. E depois existe outra coisa. Um exame de sangue não supera a avaliação clínica. O que quer dizer isto? Eu posso ter um exame de sangue que eu diga que tem uma baixíssima reserva ovariana, mas quando eu vou fazer um exame de ultrassom transvaginal, com contagem de folículos antrais, nos primeiros dois, três, quatro dias do ciclo menstrual, e eu vejo que você tem 15 folículos, por mais que você tiver um exame de hormônio antimileriano que me diz que está baixíssima essa reserva, eu sei que tua quantidade de folículos, ela é superior àquele exame. Então, cuidado, a avaliação física tem menos erro do que a avaliação com o exame hormonal. Só que o exame hormonal, ele é mais estável e a avaliação física, ou seja, a contagem de folículos antrais, ela pode mudar de mês a mês. Claro que se dentro de uma variabilidade, não vai mudar de cinco para vinte, mas sim sete, cinco, três, isto pode ser uma variabilidade. Também o exame de hormônio antimileriano, ele pode variar, mas ele nos ajuda para utilizar. Então, a melhor avaliação para saber reserva ovariana, contagem de folículos antrais com ultrassom transvaginal no começo do mês, e são aqueles folículos pequenos, e hormônio antimileriano. Esses são os dois pontos importantes para você saber se você tem uma reserva ovariana boa, normal ou baixa. . . Legenda Adriana Zanotto